Eu não sou Papai Noel, eu sou o velho milungueiro cantando a mesma quantia E quero desejar pra vocês um Feliz Natal, que Deus ilumine todos os seus caminhos E eu tô com vocês Feliz Natal! O que importa é ser importante, se o avalista garante É lindo brincar de rico Eu sou filho do Rio Grande, minha querência adorada Sempre gostei de fandango e também de carreirada No peito deste gaúcho, tristeza não faz morada Pra desgraça eu não ligo, enfrento qualquer perigo Alegre dando risada